7 de setembro de 2020. Uma vez mais, o sol nasce de norte a sul. Como acontece todos os dias. Mas hoje, no calor da luz que nos aquece, há um sentido especial. A algazarra dos pássaros, o barulho das águas, o verde de nossas matas, vivamente iluminados, se unem ao vigor de uma brava gente brasileira para celebrar a independência. Somos essa gente mestiça, negros, brancos, índios, caboclos, mulheres e homens, tecidos da mesma matéria humana, essência da natureza que nos torna íntegros, inteiros e únicos. Acreditamos na vida, na sabedoria simples do fazer, colher respeitosamente o fruto da terra, desfrutar de amizade sincera, perceber amor no olhar terno da criança, atribuir respeito ao branco dos cabelos de quem já andou em longa estrada. Acolher quem enfrenta a dor, encontrar a certeza onde houver dúvida, assemear equilíbrio no campo da desavença. Nascer brasileiro nos dá a firmeza de ser. Nos acostumamos a viver desafios. Desafiados, recorremos ao sagrado direito de mostrar quem somos, a buscar na linha do horizonte, que lá longe une o céu e a terra, um fio de esperança que justifica o nosso próximo passo, sem perder a empatia, a fé e a alegria de viver. Sim, somos este povo que a luz do sol de um novo dia celebra a independência. Somos o povo brasileiro independente.